Sei que esta palavra é verdadeira Por isso espera a vida inteira Não vos conformês com esta era Por isso espera, em Deus espera Sei que esta palavra é verdadeira Por isso espera a vida inteira Não vos conformês com esta era Por isso espera, em Deus espera Sei que esta palavra é verdadeira Por isso espera A vida inteira Não vos conformês com esta era Por isso espera, em Deus espera Além do horizonte colorido Sei que é um lugar bem sossegado Onde o amor e a alegria Sempre andarão de braços dados Sei que o povo hoje convertido Busca ter a mesma afinidade De adorar ao Cristo tão querido E viver apenas a verdade Sei que esta palavra é verdadeira Por isso espera a vida inteira Não vos conformês com esta era Por isso espera, em Deus espera Sei que esta palavra é verdadeira Por isso espera a vida inteira Não vos conformês com esta era Por isso espera, em Deus espera Um dia em que muitos não esperam O dia em que muitos não esperam Em glória em que muitos não esperam O dia em que muitos não esperam Desperta, amigo, enquanto é tempo O dia em que muitos não esperam Aceita, amor e a alegria Aceita Jesus Cristo, hoje mesmo E uma vida nova E uma vida nova, em que muitos não esperam Sei que esta palavra é verdadeira Por isso espera, em Deus espera Sei que esta palavra é verdadeira Por isso espera, a vida inteira Não vos conformês com esta era Por isso espera, em Deus espera Sei que esta palavra é verdadeira Por isso espera, a vida inteira Não vos conformês com esta era Por isso espera, em Deus espera Não vos conformês com esta era Por isso espera, em Deus espera